Após o presidente Jair Bolsonaro ter dito no início desta semana que a Petrobras não aumentaria de imediato o preço médio da gasolina, a estatal anunciou ontem que aumentaria em 3,5% o preço médio da gasolina nas refinarias e 4,2% o preço do diesel. O repasse ao consumidor final, no caso os motoristas, depende de variáveis como os tributos.